E agora sim, depois da atuação do Grupo Gendança, vamos então para a entrega dos troféus, todos aqueles que se venciaram durante a época de 2013. A entrega de prémios na vertente BTT Downhill, Campeonato Regional Domingo de Downhill, reclamos de vitória. Que no próximo ano terá a designação do Campeonato Domingo de BTT Downhill, Inox Tu. E para a entrega dos troféus, convidamos a subir a este palco, Dr. Hugo Mesquita, adjunto de variação para a área do desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. E ainda o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha. E vamos então para a entrega no escalão... Na categoria de cadetes. Começando pelo quinto classificado, Rafael Silva, motor clube, Felgueiras, Lousquinhos, time. Quarto lugar, João Silva, motor clube, Felgueiras, Lousquinhos, time. Traceiro classificado, Carlos Martins, Associação Desportivo, Jorge Antunes. Segundo classificado, Associação Desportivo, Jorge Antunes. E o vencedor, Diogo Pinto, Restauradores da Granja, Centro Óptico, de Fado. E o que é que eu disse? E aí temos então o pódio de cadetes na vertente de Downhill, a primeira seleção de prêmios desta tarde, a gala da Associação do Ciclismo do Minho. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada. Segundo lugar para Ana Leite, Bicicleta, Clube de Calgueiras. E em primeiro lugar, Filipe Pérez, BDT Valongo, Longos Bike, Bicampinha Minhota. Filipe Pérez, BDT Valongo, Longos Bike, BDT Valongo, Longos Bike, BDT Valongo, Longos Bike. Filipe Pérez. Filipe Pérez, BDT Valongo, Longos Bike, BDT Valongo, Longos Bike. E agora sim vamos chamar os veteranos BIC, 5º classificado, José Rodrigues, restauradores da granja, centro óptico de Favre. Em 4º lugar, Elísio Melo, a título individual. Na 3ª posição, Paulo Abreu, motor clube Felgueiras, Lusquinhos Team. Em 2º lugar, Joaquim Dias, motor clube Felgueiras, Lusquinhos Team. E o vencedor em veteranos BIC, José Carneiro, fama licença, Atlético de Clube. E o vencedor em veteranos BIC, 5º classificado, José Carneiro, fama licença, Atlético de Clube. E o vencedor em veteranos BIC, 5º classificado, José Carneiro, fama licença, Atlético de Clube. E o vencedor em veteranos BIC, 5º classificado, José Carneiro, fama licença, Atlético de Clube. Ny adulto em vencedor em stuntino. Aplausos Quarta posição para António Cunha, Restauradores da Granja Centro-Áutico de FAF Em terceiro lugar, Jorge Afonseca, Motor Clube Felgueiras, Colosquinhos Team Na segunda posição, Rui Silva, Restauradores da Granja Centro-Áutico de FAF E em primeiro lugar, Ricardo Soares, Associação Desportivo, Jorge Antunes Tetracampeão Minhoto Aplausos 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 Em 4º lugar, Rui Teixeira, Restauradores da Granja, Centro Óptico de Fave. Na 3ª posição, Emanuel Souza, Motorculo Felgueiras, Mosquinhos Team. Em 2º lugar, Gil Marques, Família e Ciência Atlético Clube. E o vencedor no escalão júnior é bicampeão minhoto Fernando Silva, Restauradores da Granja, Centro Óptico de Fave. A CIDADE NO BRASIL 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 Com meus amigos, individualmente falta apenas premiar o escalão de Elites. Em 5º lugar, João Pérez, BT Teva Longo, Longos Bike. No 4º lugar, Alexandre Cunha, fama licença Atlético Clube. Em 3º lugar, Paulo Santos, Motor Clube Felgueiras, Lusquinhos Team. No 2º lugar, Clasificou-se Joel Ferreira, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. E em 1º lugar, Nuno Machado, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. No 3º lugar, Clasificou-se Joel Ferreira, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. No 3º lugar, Clasificou-se Joel Ferreira, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. Clasificou-se Joel Ferreira, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. E agora, na categoria de Equipas. 5ª classificada no Campeonato Minhoto, Bicicleta Clube Felgueiras. No 4º lugar, fama licença Atlético Clube. No 3º posto, Motor Clube Felgueiras, Lusquinhos Team. Em 2º lugar, Associação Desportivo Jorge Antunes. E os grandes vencedores coletivamente são tricampeões minhotos, Restauradores da Granja, Centro Óptico de FAF. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.